Lideranças de 39 municípios foram convidadas para o Fórum AUNESP e os Municípios, projetos e parcerias. A aproximação da universidade com a comunidade é realizada por meio de projetos de extensão. Nós temos mais de 6 mil alunos, maior unidade de número de docentes. Então há uma produção de conhecimento nas várias áreas, desde as ciências exatas até as ciências humanas, ciências sociais aplicadas. E o conhecimento produzido aqui é um conhecimento que pode muito, muito mesmo, colaborar com a sociedade. Nós já levantamos 33 possibilidades de parcerias diversas. É um cardápio mesmo, longo, inicial, diria eu, inclusive, porque há outras possibilidades também de parcerias. No campus em Bauru, alguns serviços que podem ser prestados são projetos de arquitetura para espaços públicos, melhoria da comunicação interna nas corporações e projetos de educação física inclusiva. Estes são apenas exemplos entre uma lista extensa de trabalhos que alunos e professores já desenvolvem. A intenção é expandir para um número ainda maior de pessoas atendidas. Nós pretendemos ampliar a extensão universitária fazendo um diálogo com a comunidade, de todos os municípios no entorno de onde tem um campus da UNESP. Então, nesse sentido, os alunos vão poder participar desses projetos de extensão, que resultam, então, desse diálogo com a sociedade, que vão poder, então, utilizar o conhecimento gerado na UNESP para resolver problemas da comunidade e os alunos sempre vão estar inseridos nesses projetos. E isso gera um grande aprendizado e melhora muito a qualidade da formação dos nossos alunos. O deputado estadual Pedro Tobias acredita que a UNESP pode colaborar com projetos para as prefeituras por um custo bem mais baixo do que as empresas privadas cobram. Eu acho que o universo é preciso. Não pode ficar uma ilha separada, porque o país não tem futuro se não participa, é meio universitário. E é sempre... é país deles, é cidade deles. Essa experiência aqui se dá, vai fazer para todo o Estado. Além de permitir que os estudantes comecem a atuar na área desde cedo, essas parcerias podem melhorar os serviços que a cidade oferece à população, sem aumentar os custos. Em Bauru, essa união já começou. Tem vários projetos na área da saúde, na área da educação, né? E a gente deve expandir esses projetos agora para duas áreas importantes. O primeiro é a criação do novo polo tecnológico da cidade, que vai poder trazer para a cidade de Bauru várias empresas de tecnologia e a Unesp está muito parceira e nos ajudando nesse processo. Em segundo lugar, a questão de ajuda direta para a prefeitura. Nós temos um projeto que nós pretendemos levar para as comunidades mais carentes, aquelas que não têm as suas casas ainda regularizadas do ponto de vista de mapeamento, utilizar os alunos da Unesp para poder fazer, atender essa demanda da população mais carente. A intenção agora é que as cidades da região analisem os projetos de extensão apresentados e solicitem à universidade ajuda nas necessidades mais urgentes. O prefeito de Pederneiras já tem boas ideias. Nossa participação junto com a Unesp já até começou, né? Nós estamos capacitando nossos professores junto com o pessoal da Unesp e também estamos viabilizando uma parceria para que o cursinho da Unesp, que os alunos de Pederneiras fazem aqui, levar lá para a cidade de Pederneiras. Então a Unesp contribui muito, não só com a cidade de Bauru, mas com as cidades da região e espero que essa parceria seja duradoura. Novos encontros entre as prefeituras e a Unesp devem ser realizados periodicamente para avaliar os resultados dos primeiros convênios. Se esqueci de alguns.